Ah, vamos lá, vamos começar isso cedo pra terminar cedo Mas e se eu ficar com sede? Melhor pegar uma água, né? Alguma coisa pra beber Água aqui, copinho também, né? É, mas aí não vou comer nada Ai, peraí, não Ah, agora sim, tudo pronto, posso começar, vamos lá Alô? Uhum, não, eu tô fazendo, tô no meio já, tô na metade Olha, eu tô um pouquinho ocupada, será que você pode me ligar daqui a pouco? Eu tô bem concentrada, tô focada agora, não quero perder o foco, tá bom? Tchau, tchau Ai, vou colocar qualquer título, vai, depois eu mudo Relatório, professor, filho da... Ai, caramba, depois eu mudo isso, vai Depois eu mudo Ai, que nojo, o que é esse teclado aqui? Ai, mas é impossível trabalhar assim Chega, 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 foco Foco Você sofre de procrastinação? Isso acontece quando temos que lidar com algum projeto ou tarefa E nós arrumamos todos os motivos possíveis para evitar o que precisa ser feito Mas o grande problema é que para algumas pessoas esse péssimo hábito toma conta de suas vidas Oi, oi, gente Oi, eu tô gravada aqui, mas como é essa, amor? Acho que eu tô esquecendo alguma coisa O trabalho, 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 o trabalho Volta, volta, volta Vamos lá, vamos lá Agora é foco, agora vai Atualmente... Vírgula... Que barulho é esse? Ô, mãe Ô, mãe Ô, filha Ô, mãe, você sempre reclama nas minhas notas, ó Agora eu tô lá concentrada, tô focada no negócio Você liga esse aspirador aí bem na hora, mãe, pô Assim fica difícil estudar, né? Assim fica difícil Eu tentei estudar Ninguém quer deixar, beleza Depois não reclama Ai, eu tô cansada, não aguento mais É muito difícil Eu vou trabalhar no McDonald's No McDonald's, não é muito bom pra trabalhar no Bobs Eita senhor, 5 horas Eita senhor, 5 horas Tranquila, até que vai de boa Eita, ele já respondeu Calma aí, vamos ver o que ele falou aqui E se você gostou Não esquece de se inscrever Ativar a sineta Deixar o seu comentário Seu like E compartilhar esse vídeo E aqui do lado tem mais vídeos Caso você queira dar uma olhadinha também Um beijo E até a próxima E aí E aí